Linhas e espaços suplementares. Quando o pentagrama não é suficiente para escrever todos os sons musicais, utilizamos linhas e espaços suplementares. Podem ser superiores e inferiores. Vejamos o exemplo aqui abaixo. Nós aprendemos que o pentagrama é o conjunto de cinco linhas e quatro espaços. Está aqui. Mas nem sempre o pentagrama é suficiente para se escrever todos os sons musicais. Então, para isso, foram criadas as linhas e espaços suplementares, superiores e inferiores. Então, nós temos aqui um conjunto de cinco linhas e cinco espaços, superiores e inferiores. As linhas e espaços suplementares são contados a partir do pentagrama, tanto para cima quanto para baixo. O uso de linhas suplementares é ilimitado, porém, procura-se utilizar no máximo cinco linhas. Então, essas linhas superiores e inferiores, elas representam sons agudos, no caso aqui as superiores, e sons mais graves. Então, por padrão, utiliza-se no máximo cinco linhas, para não dificultar muito a vida do músico. Vejamos aqui esse exemplo. Nós temos uma sequência aqui de notas, que estão presentes aqui nas linhas suplementares superiores e inferiores. Então, aqui na bolinha verde, quando ela bater na nota, você vai falar o nome. E a bolinha azul, mesma coisa. Acompanhe. Vamos lá. Sol, Lá, Si, Dó. Agora, a bolinha azul. Ré, Dó, Si, Lá. É isso aí. Aqui nós temos as notas nas linhas e espaços suplementares inferiores. Está aqui de vermelho, da nota Si até a nota Ré. E nós temos aqui, em preto, da nota Mi até a nota Fá, as notas distribuídas normalmente dentro do pentagrama. E aqui da nota Sol até a nota Si, nós temos as linhas e espaços suplementares superiores. Então, vamos ouvi-las. A nota Si, nós temos as notas. Linha de oitava. Linha de oitava. É colocada acima ou abaixo de uma nota ou grupo de notas. Indica que essas notas devem ser executadas uma oitava acima ou abaixo, em relação à posição em que estão escritas. Vejamos aqui esse exemplo. Nós temos uma partitura que foi escrita com linhas suplementares. Nós temos aqui linhas suplementares superiores, está aqui, e linhas suplementares inferiores. Só que a linha de oitava veio para facilitar a vida do músico. Se você for olhar essa nota aqui, que nota é essa? Então, é difícil identificar assim, a princípio, qual o nome dela. Mesma coisa aqui. Que nota que é essa, por exemplo? Então, a linha de oitava já é o próximo exemplo. Então, a mesma partitura foi escrita, só que utilizando este sinal e este outro sinal aqui. O som é o mesmo, é o mesmo da de cima. Nós temos aqui esse sinal de linha de oitava, que é acima. Essa nota aqui já é mais fácil de identificar. É uma nota sol. Só que esse sinal aqui está elevando a altura dela em oito sons. Então, por exemplo, se conta sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, acima. Então, vai ficar um som agudo. Vai ficar esse som aqui, dessa nota sol, vai se transformar nesse som. Então, é mais fácil você identificar desta maneira do que desta outra forma aqui. E aqui também, nós temos aqui, as notas foram escritas aqui no meio do pentagrama. E aí apareceu um outro sinal aqui de oitava, só que agora é abaixo. Então, ela jogou a altura dessas notas aqui tudo para baixo. Então, você está visualizando desta maneira aqui no pentagrama. Só que, na verdade, ao executar o som, vai sair desta maneira. Então, ela traz para baixo todos os sons. Então, são utilizadas para substituir notas que seriam escritas em linhas e espaços suplementares, facilitando, assim, a leitura. Então, fica muito mais tranquilo você ler a partitura utilizando esses recursos. Bom, nós temos aqui um exemplo. Esses dois pentagramas têm a mesma música. Então, aqui, eu vou querer inserir uma linha de oitava. E esse tracejado aqui da linha de oitava vai finalizar por aqui. Então, essa nota sol, ela foi afetada pela linha de oitava. Ou seja, ela deverá ser executada uma oitava acima. Como que seria uma oitava acima? Em vez dela estar nessa posição, a gente ia entender que ela foi elevada, né? Então, a gente visualiza dessa forma, mas vai tocar dessa forma aqui, dessa maneira. Ela está elevada uma oitava acima. Bom, continuando aqui, vou colocar um sinal de oitava, só que, nesse caso, as notas serão abaixadas, né? Uma oitava. Então, finalizei aqui o tracejado, todas essas notas aqui, até a nota sol. O que acontece? Essas notas vão ser tocadas uma oitava abaixo. Então, visualmente, veremos elas assim. Só que, na hora de tocar, é como se elas tivessem uma oitava abaixo. Então, vamos ouvir esse exemplo. Nota. No inário, os violinos e as flautas podem tocar a voz do soprano uma oitava acima, e as tubas tocam a voz do baixo uma oitava abaixo, embora as linhas de oitava não estejam grafadas. Então, no inário, nós não temos esses sinais aqui de oitava, tanto elevando quanto abaixando uma oitava. É mais comum você encontrar nos métodos de instrumentos aí. Você pode encontrar esses sinais. Nós temos aqui o violino e a flauta. Normalmente, a altura que está lá no inário, ele pode tocar uma oitava acima. O violino e a flauta. Então, vai ficar mais agudo o som, em relação ao que está escrito lá. E a tuba, também pode tocar uma oitava abaixo, em relação ao que está escrito. Exercícios. Primeiro. Assinale qual inário você está utilizando. Então, assim, por padrão, no estudo do método, recomenda-se o inário em Dó. Eu tenho o meu inário de cordas. Quais claves estão escritas nesse inário? Então, no inário de cordas, nós temos a clave de Sol, a clave de Fá na quarta linha e a clave de Dó na terceira linha. Então, esse inário possui essas três claves. A clave de Dó, para a viola. A clave de Fá, o violoncelo, toca ela. E na clave de Sol, o violino. E aí vai depender. Dependendo do seu instrumento, vai ter inário em Dó, inário em Si bemol, em Mi bemol, o inário para órgão. Enfim, aí você vai assinar lá conforme o seu inário que você estiver utilizando. Desenhe a clave de Sol. Inicie na segunda linha. Super importante a gente aprender como se desenha uma clave de Sol. Ela parece uma letra S, só que de uma maneira invertida. Vejamos aqui. Inicialmente, você começa aqui na segunda linha, fazendo esse círculo, em direção aqui até a terceira linha. Depois, você vai, continua aqui da terceira linha, e faz o outro contorno aqui em cima. E aí, por fim, você finaliza aqui embaixo. Então, no método, você pode, aliás, você deve desenhar todas essas claves aqui de Sol. Vai desenhando aqui, aproveitando aqui todo o espaço para você preencher com essas claves. Super importante você aprender a desenhar. Exercício 3. Desenhe a clave de Fá. Os dois pontos indicam em qual linha esta clave está escrita. Então, nós aprendemos aqui a clave de Fá. Agora, como desenhá-la, né? Você começa aqui fazendo um pontinho na quarta linha, e faz uma pequena circunferência aqui. E aí, vai. Você continua aqui em direção à terceira linha, e, por fim, finaliza. É até mais fácil desenhar a clave de Fá. Parece uma orelha, né? Parece uma orelha, né? E aqui, não se esqueça de fazer aqui os dois pontinhos. No meio deles aqui, a quarta linha vai estar presente aqui no meio desses dois pontos. Exercício 4. Desenhe a clave de Sol e denome as notas. Então, está aqui a clave de Sol. Ela, você vai desenhar e vai nomear as notas. A partir do momento que você desenhou a clave, essas notas agora ganharam nomes. Se não tivesse clave nenhuma, não teria nome para as notas. Então, que nota é essa? É o Sol. Que nota é essa? Mi. Próximo, Sol. A próxima, Si. Ré. Fá. 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 Lá. Dó. Mi. É isso aí. Agora, a bolinha verde vai pular em cada nota. E você vai falar o nome dela. Vamos lá. É isso aí. Exercício 5. Desenhe a clave de Fá e denome as notas. Então, aqui, temos um monte de figuras, não são notas. A partir do momento que você desenha a clave, agora elas possuem nomes. Então, aqui, na quarta linha, essa nota chama-se Fá. Sol. Si. Ré. Fá. Lá. Lá. Dó. Mi. Sol. Então, vamos lá. Mesmo esquema. A bolinha azul vai pular em cima das notas. E você fala o nome delas. E você fala o nome delas. É isso aí. Exercício 6. Desenhe a clave de Sol e coloque notas sobre os nomes, conforme o modelo. Então, desenhe a clave de Sol e vai posicionando a nota aqui no pentagrama. Então, nós temos aqui os nomes, né? Nota Sol. Lá. Você também vai colocar uma nota lá. Então, aqui eu desenhei uma clave de Sol para cada pentagrama aqui. Então, já está desenhado. O exercício 6 é bem tranquilo. É só você desenhar a nota no local certo. Então, aqui, nota Sol, ela já está lá. Tranquilo. Nota Lá. Si. Dó. Então, eu vou colocando notas aí, conforme vai me pedindo, né? Nota Ré, posso colocar aqui também. Mi. Ré. Dó. Fechei esse primeiro pentagrama. Aqui está pedindo nota Sol de novo. Eu posso colocar aqui na segunda linha, ou eu posso colocar lá em cima. Coloquei aqui em cima aqui, ó. Sol. Fá. Mi. Ré. Dó. Si. Ré. Dó. Agora, eu vou colocar o Sol aqui na segunda linha. O Mi. O Sol de novo. Si. Ré. O Fá eu vou colocar aqui nesse espaço. Si. E a nota Sol. Sol de novo. Fá. Lá. Dó. Mi. Sol. Opa, errei. Aqui é nota Ré, não é nota Dó. Nota Ré. Dó. Aqui é nota Sol. Opa. Opa. Lá. Si. Dó. Mi. Ré. Dó. Sol. É isso aí. Nós fizemos aqui uma musiquinha, né? Você foi colocando as notas conforme solicitado. Vamos ouvir agora. Música. 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 Agora aqui vamos fazer um exercício para a gente decorar o nome das notas. Aqui nós temos uma abelhinha, ela vai sobrevoar cada nota. Aonde ela pousar, você vai falar o nome da nota. Vamos lá então. Sol, Lá, Si, Dó. 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 Lá, Si, Dó.